Infelizmente não deu pro Hungrin né, foi tanta batalha seguida que está muito além do que ele conseguiria. Agora é fazer o nosso melhor nas defesas aí, porque os exércitos deles estão todos machucados. E contra-atacar né, pena que o Hungrin e o Gotek eram os únicos exércitos que eu tinha que ir em cima. Pô enfraqueci bastante eles, os caras tinham que declarar a guerra agora. Escudo encantado, a frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dança em nome e seu portador ganha proteção de selos, especialmente contra inimigos armados com projéteis. O Hungrin foi ferido, o Goblin Slayer morreu em batalha e o Andivari também, triste. Aventureiro destemido, Gotek nada teme, sejam vivos, mortos ou mortos-vivos, o matador vai encarar qualquer desafio e só busca por uma morte épica. Uma vida tranquila, o maior desejo de Felix Jäger era viver em paz num lugar sossegado, contudo ele foi sugado para um pesadelo que só terminará quando o Gotek der o último suspiro. Bom, ele deu. Nossa, perder o herói matador é a parte mais triste, velho. Vou ter que voltar, fazer tudo de novo. Nossa, cara. Todos os levels, até pegar o level bom, deixar de ser papel. Ah, que trampo. Acampamento... Seu Guardação é até decente, velho. Mas fica aqui no conclave, que eu já estou arrumando com o exército do Hungrin para poder voltar. Summona-me, se você puder. Por que a gente pode... Você não tem... Hã? Como assim não tem? E os piratas Slayer? Summona-me, se você puder. Enfim, sei lá. Por angústia, se você puder. Por angústia, se você puder. Se você puder sair daqui. Sim. Sim. Os grudos serão assustados. Oxe, o patuguês correndo. Pode isso? Dezoito na guarnição. Master of Runcraft. Pô de patulho, esse que corre, velho. Bom... Com as nossas artilharias, talvez até dê para fazer um estrago aqui, velho. Quanto tempo você demora para voltar a Hungrin? Só para saber. Não está aparecendo a quantidade de turnos. Quais são as suas ordens? Hummm... Minha arca é de guerra. Minha arca é de guerra. Hummm... Homem-lord. Poderia esperar um turno, mas esse cara está recrutando. Passe de minhas tempo. A guarnição dele está cheia de guarda-negras na Garonde. Minha arca é de guerra. Não precisa ter muita coisa para ajudar a gente. Não precisa ter muita coisa para ajudar a gente, né? Mas... Seria útil. Vamos esperar, velho. Passe um exército para o meu primo Nier Frango, se vingar do caos em nome do Clã Frango. Eu espero que você possa me ver. Eu só quero... Eu posso colocar o nome do matador que eu estou recrutando agora, né velho? Porque... Já que o outro foi de base. O que eu achei estranho, porque... Um dos matadores lá que eu tinha... Ele já estava no Demonslayer aqui, né? Eu peguei esse aqui. Tempo de recuperação de ferimentos. Ah, mas eu tinha que pegar esse aqui, né? Aqui, ó. Só libera leva 35 isso aqui, velho. Aí é foda, até chegar a level 35 matador Aí é foda É, com certeza vai ser menos de 5 turnos Então de item, eu acho que ele tem talismã Eu precisava pegar um item que desse regeneração pra ele Tem que esperar ele voltar pra ver aqui, tem que ele não tem Muito triste, meu Mano, eu acho muito bizarro do Warhammer As facções serem tão pouco motivadas a querem entrar em guerra contra o Chaos Tá ligado? Que eles já deveriam ver o Star in Guerra Mas então, meu amigo, tá vindo aí uma galera que quer destruir o mundo Você quer pra entrar na guerra pra ajudar ou você vai ficar esperando ele destruir o mundo mesmo? É, eu vou esperar ele destruir o mundo, tô bem, obrigado O outro aqui correu Coloca um exército mais fraco, que aí os caras vão querer lutar Pega uns matador Pelo global Pegar o canhão de salva seria muito bom Eu já queria que o canhão lançasse a chama, mas Pegar essa de level 5 que tá foda, velho Vou pegar mais uns dois desses, vai Matador nunca é demais E acho que é isso que eu poderia fazer Quem mais se tem em guerra mesmo? E ainda tem outra invasão do Chaos batendo na porta aí, né Ahn, Rochland e Stirland Rochland você não tem nem exército Stirland eu sei que tem Vou chamar eles aqui pra vir aqui mesmo A Dry Capair dessa galera aqui não é nada Nossa, ainda falta dois crescimento Está difícil a vida, meus amigos Muito difícil Quem diria que não seria fácil A patrulha que recuou foi embora Malos Lâmina Escura voltou Com sua Lâmina Escura ali Eu espero muito que o Império esteja Indo lá pra cima deles Se os caras se recuperarem a tela Eu vou montar mais verde de novo Eu vou ficar muito puto, mano Com os meus aliados Eu já tô puto com eles Mas eu vou ficar mais ainda Um, sim, sim Um, sim, sim Perdemos a cor comercial com o Marimburgo Acho que eles perderam o Porto de Norsk Que eles tinham lá Vamos cercar só com essa galera aí Bom Aqui eu acho que não tem uma defesa legal pra fazer também Eu tenho Copa aberta Vamos tentar machucar o maço aqui O Egrin tá bem ferido, velho O problema é a galera que é inabalável aqui pra matar Com esse gesto aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer com a nossa galerinha A gente tem uns balesteiros rúnicos Que Ao menos são bons Para dar dano A gente podia defender o High Ground também A gente tem vantagem se a gente defender o High Ground O famoso terreno superior Tanto arqueiro na Guardia Insana, velho Aí você pega aqui, ó Como eles não estão defendendo o High Ground Eles têm um pequeno bônus de ataque e defesa corpo a corpo Isso é irreconível A inteligência está na sua vida Nós demandamos da pêra O cidadão do Egrin Deixa a vencedência começar Vamos ver Você lê Atenção Nós ficamos com medo Quatro horas Atenção Atenção Vamos lá, Leng! Os clãs se unem! Vamos lá, Leng! Nós estamos semelhantes! Vamos lá, Leng! Olhe para aqueles que se movam! Leng! Põe esses inimigos! Para os Ancestores! Os inimigos! Leng! Põe agora! Seja atendido! Põe fora! Põe fora! Põe fora! Para os Ancestores! Põe fora! Põe! Estamos semelhantes! Põe fora! Isso não foi desesperado! Põe fora! Põe fora! Os Ancestores! Meio rongas! Seja atendido! Põe fora! Põe! Vengeance! Move to attack! Dash! Jumei! Guaranas! Enough! Kill Erx! Derrete! Lixo! Fire on the Erx! Hold out! Guaranas! Kill Erx! Vengeance! More vendedores! Jornal! Strife! Longbeard Tega! Vengeance! Vengeance! Ghonduras! Não é o recorde! Essa magia não acaba não, mano? Caralho, velho! Acabou! Ô, Glória! Mano, quem está soltando isso ainda? Esse é o peido dele? Caralho, mata o cara do peido! Que peido monstruoso é esse? Os maus não tinham clicado Mas não é do peido, velho! Quem está soltando isso mesmo? Caralho, velho! Vou matar um mago dele aqui Ainda não sei quem está soltando essa porra de magia É esse aqui? Não Eu não sei, velho É você? Eu sou o Feiticeiro do Metal Meu Deus, velho! Que que é isso, mano? Meu Deus, velho! Que que é isso, mano? Não é o peido dele, não é possível, velho! Abre uma fenda do caos aqui que a gente está tomando porrada disso, sei lá, velho! Abre um pra cá, a gente está franqueando ali Tem bastante cavalaria para matar aqui O que é isso? Abre um pra cá! Vai aparecer uma cidade inteira de cavalaria aqui, velho For o primeiro quadro! É só essa o を! Isso é isso! Voá hongri! Seu sacrifício não foi em vão, velho! Seu sacrifício não foi nem um pouco em vão, Grimm. Cadê meu estrangeiro? Vou vir vocês para cá. A guerra é vencedor! Ataca conosco! Acesse! 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 Para os Kalas! Traga a morte neles! Acesse! 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 Cadê minha vortê. Tem uma luta! Primeira! Sem lavar! Apesar de ir! Apesar de morrer! Apesar de morrer! Apesar de morrer! Ainda não é! Ainda não é! Não para! Não para! O rei! Se fosse um gargalo de rescarre nessa magia, estava fugido. Ou bugou para ciclos de cara. Agora só temos o próprio Malofax lá. O Egrin caiu aqui. A gente matou ele rápido, infelizmente. Quer dizer, não foi tão rápido que ele abriu o portal do capeta aqui ainda, mas... Só tem um full stack dele agora, velho. Não que antes já não tinha, né? Grazão o Grin, mas... Agora realmente só tem um full stack, que esse aqui acho que a gente vai conseguir matar com o nosso Zerg está do lado. É isso. Beleza, vamos executar aqui a galera. Um deles estava em marcha, é top? Um deles estava em marcha, é top? Um deles estava em marcha, é top? Um dos pares, um dos primórdios. Um dos ações que eles estão, Um dos ações que já fizeram. Um dos ações que já fizeram. Ah, desculpa. Ele vai danificar as muralhas antes, mas... Deixem... Os malos Lomínia Escura com sua Lomínia Escura vai estar recrutando ali, né? A gente vem até aqui... Para atacar a cidade dele... Se você diz assim, Beedling... Parque-los! Prontos, Axis! Para ele ganhar dinheiro, velho O Ifrit pode colocar aqui E vamos indo para a última cidade dele aqui, que não tem muita guarnição, então é só ir lá pegar Os Exércitos do Más a gente abateu todos Opa! Oxi! Nunca! Senhor do Clã Borgrim! Não entendi essa patrulha dos Elfes, está muito doido Põe a manter a posição José Para você buffar as tropas aí Pode colocar treinamento Você também, treinamento Aqui a gente vai repor nada por enquanto, que é horrível Tá pra recrutar mais um herói patrulheiro aqui agora Vou pegar um Dany Ranger normal Quem quer ser um patrulheiro aí? Vai ficar só... Atacando a cidade pra mim Você não tem não, Zoom Vou colocar o Zoom Vem aqui A gildade aprovou Os runes estão prontos Agora de frente! Será que a patrulha vai sumir agora que a gente tirou a uma cidade da província deles? Aqui eu recrutei o que deu no... Nesse exército aqui pra preparar pra invasão do caos aí, né? Eu sei que não vai ser suficiente, mas... Estaremos aí fazendo o nosso possível Hummm... Fazer isso aqui seria interessante Mas só que ela para a região local, né? Enfim, peraí... Mano, que estranho, não tá deixando recrutar regiamento enomado? Tipo, eu tenho... O dos piratas, velho... Já devia estar aqui Ó, o grind voltou, hein? O grind voltou, já dá pra botar a ordem na casa Sim, Hollywood? Poderia esperar um turno, Malofax não deu senão de vida, né? O caos tá no lendário, né? Ó, o grind ajudou! Eu posso recrutar mais... Heróis desses então? Só que eu só vou colocar dois no exército do... Do ungrim Não sei pra onde vai os outros não. Será que você tem que pegar para o Thorgrim e eu reponho melhor meu exército aqui? Vou testar. Espera, eu esqueci o nome da região. Eu sou infelizmente memória boa. Rocha do Pavor É, a nossa reposição é melhor. Quais traços que você está, mago? Uma excelente pergunta. O engenheiro mestre em seu serviço. Cadê você? Por enquanto você tem o The Skavens e coragem inabalável. Eu não sei se eu paro de recrutar porque o Malofax vai estar perto aqui. Eu não vou conseguir o Takaris agora. As patrulhas que estão passando aqui teoricamente matam os exércitos. Vamos ver o caminhão do lixo subindo aqui. Pegue mais um, vai. Pegue mais um desses. Eu sou o Skavens. Eu sou o Skavens. E o Skavens. Vamos ver a sua parte aqui. The Skavens. Se você escoira comigo... A UMA e a CIDADE! O Skavens. Ah, nem vou falar mais sobre a Aliança, que eu to triste com você. Nem fale de aliança comigo Impressão minha ou o cara da cara que atacou o cara que hirn? Ou foi atacar algum orc? Eu não vi, eu to olhando pela tela da live Eu to abrindo os stream raiders Tá com um orc? Ah tá, que susto Espero que as 3 iras que eu vou entregar pro rei Thorgrim ajude ele no quesito monetário Que ele ta precisando de cidade né, pra brigar com essa galera ai Parabéns, você não tem dúvida? Parabéns Agora vai atacar com full stack né Oxi! Cara, você já tentou fazer isso, não deu certo Você tinha mais gente até Tá muito doido Wtf mano É você que tem a magia do turbilhão, será? Sei lá O cara ta tentando atacar a gente de novo aqui né Não deu muito certo a primeira vez que ele tentou Não sei porque ele veio tentar de novo Funda-nos! Quatro-feitos! Prontos! Prontos para o poder! Prontos! Magneto! Vem juntos, galera! Cuidado! Pra o alto-feitos! Teve força! Arrerações! Dwarriores! Ainda não é patrulha não, essa é a guarnição Vai! A patrulha só existe enquanto a sua província tá todo com você Errou a catapulta! Errou a catapulta! Carregor! Zane! Vem! Chlorolites! Vem! 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 Chlorolites! 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 Vem! Chlorolites! 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 Ataca! Vá! Boa na terra! Vá! Ano! Ótimo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É muito estranho esse negócio da transformação do T-Zent... Deixa eu ver se transforma e depois volta ao normal com a vida que ele estava... Ele é um mestre das ilusões da transformação também... É só pra falar assim, uau, pegadinha, mas ele está de vida baixa, sei lá... É estranho, eu acho que a intenção é boa, mas não está funcionando muito bem não... Tem intenção pra melhorar ainda... É, quando eles se transformam, eles voltam com a vida que eles estavam... E é como se a unidade não existisse... Porque a gente dá vitória com os caras... Com a vida cheia aqui no caso... É estranho! Eu vou me atender com a vontade do meu Senhor... Vamos ativar alguns grudinhos! Corre-lhes! Pegue-os... 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 Não sei se tem que matar eles pra assumir o exército... Então é melhor garantir Beleza Beleza Mano, é sério isso? Sério? Ai velho, eu não aguento mais esse cabal, que negócio chato velho Chlorilis Bombias Isso é uma reconexão Vendoros Chlorilis Para os Ancestores Vem de Vengeance Vem de guerreiros Meu bairro hoje velho Está um inferno de barulho Para ajudar meus cachorros ainda estão meio doidos Hoje está complicado o barulho por aqui Vocês não estão conseguindo ouvir tudo felizmente, só meu vizinho Mas... Meu amigo Os Ancestores estão assistindo Vem de Vengeance 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 Chlorilis Vem de Vengeance Vem de Vengeance Vem de Vengeance Para os Ancestors! Nada pode acontecer! O que acontece nesse bairro hoje, meu amigo? Fales in bairro? O que é nosso telefone? Tudo bem? Flash no Mammoth Flash no Mammoth Ae, caiu Ae, eles viram no Dage do Grau Vai ficar doido Mas agora parece que funcionou de boa Porque... Quando dá problema, é quando eles se transformam e voltam à forma original Aí dá problema pra caralho Ae, no General, é o Milk Ae, caiu Gabriel faz bruxas e não voltou. Se não voltar para uma forma normal funciona. Onde vocês estão indo? Por que vocês foram e eu cliquei aqui? Onde vocês estão indo? Lançamos! Os Damiro não colocaram aqui. Mais um Mago Chateauneudo. Mais um minuto acelerado aqui. Chato pra caralho. Aqui já vai sumir. Agora morreram os dois? Nossa! Estou muito feliz agora. Estou muito feliz. O que eu faria? Que momento para fazer isso? Chegou! Vamos lá galera. Mal batido na primeira. Já estamos na coma aqui agora. Agora está valendo. Ascensão do caos. Caos. São um bando de guerreiros salteadores liderados pelos mais fanáticos dos senhores do caos. Dispostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores. E cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro com os desertos do caos. Sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas e os impulsiona a se juntarem a ordem incomensurável. O juiz no final se aproxima e a única esperança está na força. É velho. Eu sei que esse exército aqui não é a melhor coisa do mundo, mano. Mas ele é a primeira linha de frente. E o mapa é bom para defender. Então, mataremos o máximo que a gente conseguir aqui, velho. Hum, os anões do caos vieram se juntar a ordem, velho. Como assim? Bom, a patrulha está aqui ainda, né? Mestre de armazenamento. Para me atrapalhar. Preciso subir esses exércitos, velho. Porque se eles virem para o outro lado, vai ferrar bastante. Lord of Clan Morgren. Lord of Clan Morgren. Os engenheiros. Por os Ancestors de Deus. Falou mal, os Lâmina Escura com sua Lâmina Escura. Você nunca será seguro. Malas do Submundo. Não derrame sequer uma lágrima. Pois esse duit assassino sombrio. Pode muito bem estar com o Sitarai agora. Nas profundezas de Mirai. Onde ele certamente pertence. A gente tinha pegado esse ontem. Ilha da Pedra Despedaçada, né? Cadê a Kara Zakarak? Ilha, Ilha, Ilha da Pedra Despedaçada. Lord of Clan Morgren. Obrigado. Obrigado. Eu vou colocar aqui agora. Montaria Presa de Dragão, né? A Graef já foi de base. Agora a gente pode focar no caos. Quer dizer, eu queria bater nos Orcs ainda antes, né? Mas não vai dar tempo. Então os Orcs vão ter que ser uma pedra no sapato por enquanto. Eu vou colocá-lo aqui. Montaria Presa de Dragão. Montaria Presa de Dragão. Montaria Presa de Dragão. Que jorros vão ser revertados. Eu tenho esportes de fogo de fogo. Ele está brilhando, uma direção inteligente quebra-ferros né velho, mas eu vou ter que fazer uma coisa aqui que eu não gostaria, que é tirar guarnição se eu for querer recrutar quebra-ferros. Seria suicídio. Bom, eu posso tirar essa forja, que eu já recrutei os meus carinhas de golem né, e o construidor gosta de quebra-ferros no lugar, dá um jeito. Porque tá demorando muito para vir em crescimento 5 velho, você tá doido. Tá, um gring, um gring, um gring, cadê você? Malofax vai para a torre de crack, faz uma emboscada aqui, que quem sabe eles atacam. O exército do Unger nem tá fora, como é que eu vou brigar com essa galera do caos, mano? Ah, a situação está muito tensa e dramática, velho. É hora... Para o clã de honra. O tronco é morto. Perceba. O tronco é morto. O tronco é morto. O 7 acho que não morreu junto com ele não, né? Puta, o 7 vai embora, né velho. Ah, o 7 inteiro que tava com o outro que eu gastei pra caralho. Nossa, cara, que desgraça, velho. Nossa, velho. Inclusive, Unger, aproveitar que você tá vivo, deixa eu ver um negócio pra você aqui. Você não tem o... Esse aqui, né? Que é o item encantado. Tem um item encantado aqui da regeneração? Fortificação líquida. Esse aqui serve, hein? Porque a liderança dele nunca vai estar vacilante, velho. Então ele vai regenerar sempre. Caneco do ferrochefe. A gente precisa disso aqui, velho. Cano duplo, foda-se. Estou fazendo... O cara virar uma máquina aqui, então. Caneco... Ué, já tenho 200. Ah, não tinha contabilizado ainda. Caneco. Agora sim. Dizem que esse Caneco contém quantidades infinitas dos xxxx do Bugman. Defesa do corpo ao corpo mais 5, imune à psicologia e a fortificação líquida aí que vai dar regeneração de vidro pro 1 gringo. Que é o que tava precisando, né? Pra finalizar essa bagaça. Não há mais um fogo mais que ele vai derrubar. Escolhe o sigma. Que é o sangue. Chega mais. Que leve. Chega mais. Não precisa esperar o caos chegar aqui, gente. Fica à vontade. Império. Que mais posso dizer? A nação chamou! Não, até que não! Ah, ali! Martelador quebra-ferro! Caraca, o que eu vou fazer? Tirar os matadores que eu já tenho em outros lugares? Acho que é melhor! Tira os matadores! E é isso aí! Agora é correr lá pra cima e tentar segurar as ondas do caos aí o mais que a gente conseguir até vir a invasão que vai acabar com tudo Acabar com tudo eu digo que a gente pode matar ela e acabar com ela Mas agora a campanha começou de verdade Já vou mandar nossos patrulheiros Mago e Zon lá também pra danificar os erros do caos enquanto eles vêm pra cima da gente com suas armadilhas aí no campo da campanha Opa! O quê? Você perdeu, Elspeth! Como assim, mano? A Malofax tá bem machucado agora, hein? Ele tá bem machucado Vamo lá, meu caro rei Espero que as três ilhas que eu te dei te ajudem financeiramente aí a sobreviver nessa guerra Eu vou tentar deixar um exército aqui atrás pra ajudar o... o Thorgrive acho que eu vou deixar o dos José Então pela água? Ah, tá! Pouca gente, né? Deixa eu até acelerar porque vai demorar um pouquinho pra eles mexerem dois exércitos, né velho? A gente sabe onde eles estão indo, não precisa fazer segredo A linha de defesa aceita, meu amigo Vamos precisar É hora O Thorgrive tá vindo aí, assumiu a bronca, boa Precisamos de cada ajuda que a gente conseguir aí, né? Nos exércitos do caos, velho Sim, os três senhores dos zonas do caos estão ali A Albion declarou guerra no Cabal Agora que já tá tudo resolvido praticamente, né? Aí é fácil Mesmo eu deixando um vinho emboscado eles recuaram Erengrat também já tá vindo aí Potencial, hein? Tem potencial ali a defesa, velho Tá vindo aí, todo mundo Mandei todo mundo vir, mano Que se foda Meu arco tá vindo por guerra Deixe-nos me ajudar a mexer Nem consigo mexer Não tem razão por isso Ué? Ah Acho que tava esperando alguma parte que ele ia mexer, sei lá Posso te ajudar a sair daqui? Senhor do clã Bordred Sim? Beards and belts Beards and belts? Tá, então aqui nesse lugar agora A gente vai fazer a construção dos quebra-ferros Salão dos juramentos Quando o rei convoca um conselho de guerra Ele chama os mais aptos dos combatentes para o salão dos juramentos Deixe-nos começar Para a sabedoria da Leia Quantos exércitos do Império está disponibilizando para a nossa briga aqui? Estou vendo o Ulfron subindo aqui Talvez a Ingrid mande um segundo Que leve Eu espero também que traga algum Zulfbar Você está brigando com quem? Eu Vamos ouvir o que você tem que dizer Os vampiros Mas você está em guerra com o caos também Então eu vou mandar você vir aqui Não precisa ficar parado Não, tem bastante coisa para fazer aqui em cima Estes heróis aqui eu vou colocar em outros exércitos Porque eu não vou fazer quatro heróis matadores exércitos do Hungrim Estão preparados Preparados Para a guerra Os caras não adiantam muita coisa O Hungrim então volta para cá A gente até alcança Porém não vai dar para atacar de novo se ele quer correr E ele vai correr Sim, minha curta está intacta Não posso te ajudar, mestre de Runcraft! Eu vi uma patrulha por guerra, então assim você pode. É fora que se eles atacarem a patrulha, a gente não vai lutar dentro da cidade, velho, aí vai ser um problema, porque eu precisava deles lutar dentro da cidade pra ter chance disso aqui, cidades bem de todo mundo. Eu vou deixar com a patrulha aqui, velho, e torcer pra eles atacarem a cidade, porque essa galera seria uma adição muito boa na batalha, mas se eles me atrapalhar e não deixar eu lutar dentro da cidade, eu vou desbandar essa patrulha, porque não vai ajudar em nada. Eu quero lutar na cidade. Vai ter uma rebelião aqui embaixo, não sei se eu paro pra ficar ali mais tempo recrutando com o Hungrim, porque assim que liberar o regimentano, vai vir dois matadores, mas pra liberar, né? Eu podia pegar mais um matador gigante pelo global. Só que dois turnos parados é dois Airs do Caos recrutando, né? Eu vou deixar, vamos ver como é que vai estar a situação aí. Eu quero carregar aqui, tem quantos stacks pra mandar aqui? Você tem... Três stacks. Ok, vamos lá. Fome, eu falei que ia acontecer isso, né? Eu não vou conseguir pensar nessa galera agora, velho. Mas eu falei, ó, eu vou atacar o Malos aqui, mas o problema vai ser que o Mile Kiffa manda o Exército lá do outro lado de North, cara. Eu não vou bater no Mile Kiffa agora, velho. Eu tô em outro foco aqui, velho. Vou perder a cidade ali atrás. Não dá pra focar nele. Confederação do Gringor com o Epodrão. Mas, moça, velho, os anões estão conseguindo contra-atacar aqui agora, velho. Vamos lá, velho. Não vacila de novo e cerca o Penhasco Negro, velho. Eles vão atacar o Exército lá do outro lado de fora, né? Vai atrapalhar. Isso aí é muito bosta. Bom, eu posso recuar com ele, né? Porque eles vão atacar o Exército lá do outro lado de fora. Certo? Nossa! Será que eu quero recuar? Meu amigo! Eu não esperava por essa. Aí eu vou ter que lutar, né, velho. Aí é mais forte que eu, velho. Isso aqui é melhor que a cidade, velho. Tá, eu gargala essa passagem do gelo aqui. Beleza, beleza. É cheio de bombardeiro? Girocopter, arma de enxofre? É bom também. Vai! 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 Beats a reckoning! Vongeris! Vongeris! Redia ancestors! O problema é essa coisinha ali ó, canhão dos infernos, vamos ter que ir lá com nossos girocopteros, vamos ter que cuidar disso. Atenção! 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 Vigilantes! 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 Move! Aquele movimento! Move! Vigilantes! 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 Os anões do caos estão lá nos ermos! Aqui só tem um dos senhores dele! Esse aqui! Um embrasado! Um de cada um! Escrever! Preparando o corpo de energia! Lua clube! Lua! Para os Ancestores! Vigilantes! O que está fazendo? Não! Nada pode nos impedir! Atrapa os orques! Matadores, espera aí que está muitos anos aqui. Muitos inimigos! Muitos inimigos! Sim! Descubra! 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 Muitos inimigos! Vamos começar a atirar! Muitos inimigos! Setea! Muitos inimigos davidna tem, Seteas! Vá que é que tem! Muitos inimigos estão ali, Seteas! Vá que é um processo, vá que é um processo, vá que é um processo, vá que o máximo! A força de fogo de fogo está preparada! Atenção! Umbira a terra! Atenção! 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 Vence! 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 L Atenção! Atenção do Erx! Atenção! Atenção! Estou acertado! Estou acertado! Nós temos errado, Josh! Colômbia! Correta! Sim! Vengeance! Fique-se! Estou acertado! Sim! Encontre-se! Vem pra cá! 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 Sim! Sim! E agora! Encontre-se! Encontre-se! Vem pra cá! Os gigantes caídos! Esses gigantes caíram... Em batalha de gargalo, é difícil pra você pegar esse gargalo de volta, porque assim que estourar essa represa do Exército do Caos aqui, é difícil pra você voltar pra cá. Acho que agora dá pra dar um zoom, todo mundo brigando já. O FPS obviamente não exige de tanta gente lutando, mas... Tá aí, um gargalo. Qual é a guerra, não é? Olha a batalha de gargalo! Isso não era o que era! Nossos marcos de batalha de gargalo! Os inimigos vão vir! Eles vão! Nós demandamos sangue! Killar Arx! Nós pegamos nossos corpos contra esses corpos! Cazen! Relaxa! Sim! Mexa agora! Sim! Pegue esses dedos! Quem está aqui? Espolize armas grandes! Sim! Pegue esses dedos! Pegue os 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 dedos! Eu tenho um rei na minha cabeça! Vem! Os inimigos estão atrasando! Pegue eles! Pegue eles! Pegue eles! Pegue eles! Pegue eles! Vamos ter uma rei na minha cabeça! Vamos ter uma rei na minha cabeça! Apenas o que está acontecendo é que o Carlos veio tomar um chá! O Carlos veio tomar um chá! Eles vão chegar! Vá! Fique! Apeque-los! 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 Vamos mudar agora! Você acha que tenho uma RTX 3080 Ti aqui? Vamos mudar agora! Psycal! Que eu ganhei de graça da GeForce pra divulgar? Não ganhei essas porra não, mano. Que é PC humilde, eu ganhei do jogo não humilde. Acabou a munição do girocopter já. Vengeance! Right! Amade! Não ganhei! Não ganhei! Nós temos resultados para se arrumar! Longos anos! Não ganhei de mim! Não ganhei de mim! Não ganhei de mim! Não ganhei de mim! Não ganhei! Não ganhei de mim! Não ganhei de mim! Não ganhei das porra! Não ganhei de mim! A busca de um exército! 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 Vem a montar nessa caixa! Abre! Abre os dois! Um exército! Os alunos vão armá-los! Agora! É uma desfile! Sem nada de um inimigo! Aplausos! Aplausos! Você vai me! Vocês não vão me matar! É ele! Aplausos! 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 O canhão de salvas aqui, meu amigo ia fazer um estrago, devia ter chamado um O canhão de salvas na lateral aqui matava mais de 1000 sem suar Tava fazendo tudududu, tudududu, tudududu Credo